Neste vídeo vou mostrar para vocês como você pode definir o timer na câmera do smartphone Moto G04S. Você seleciona a opção câmera e aqui você pode escolher o timer de 3 segundos ou 10 segundos. Você pode escolher essas opções na opção foto, na opção retrato e também na opção noite. E você também consegue definir o timer aqui na câmera frontal, na opção retrato e também na opção foto. Você consegue definir o timer na câmera deste smartphone. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Veja também outras dicas deste smartphone aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.